E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Fatif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Far Cry E hoje pra aquela série de torres, pessoal, sim, vocês gostam de saber como é que não morre Sai, Javali, cacete Mano, você tá me tirando, velho, esse jogo é assim o tempo inteiro, mano Eu vou começar o vídeo, um bicho aleatório me ataca, mano É incrível, é incrível Enfim, pessoal, voltamos pra aquela série de... Eu tô ouvindo barulho de águia, velho, vai ter águia aqui também Eu tô ouvindo barulho de águia Mas tudo bem, olha, ó, 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 ó Ai, caralho Bom, enfim, deixa eu mostrar qual que é a torre que vamos dormir Na aresta aqui, do centro-esquerdo, né A partir daí eu acho que a gente já toma a maioria das torres Não, aí vai faltar, puta, faltam algumas centrais ainda e muitas do norte, né Mas tudo bem, que mapa, hein, Ubisoft? Os caras capricharam nesse mapa dessa vez Bom, tem uma águia sobrevoando ali e eu não queria muito encarar ela, não Será que ela vai vir pra cima de mim? Eu podia esperar a hora certa pra matar ela antes de qualquer coisa, né Vamos ver se ela vai me ver Eita porra, tem duas águias, mano Bom, vamos dar um pique Torre normalmente não é muito difícil, não E eu só vou, obviamente, chegar com um pouquinho de cuidado Pra não ser mortalmente ferido muito rapidamente Aliás, eu tô vendo daqui um cara Mas ele parece ser inocente, né Sim, é um civil Ali também, só civil, beleza, então A gente vai chegar com tudo aqui Arrancar o primeiro pôster Vai ser uma torre unicamente de escalada e enfrentar animais, né Então a gente já começou sendo atacado por um javali Agora vai ser atacado por águias Ah, beleza Bom, vamos subir, vamos ver Eu nunca subi essa torre, tá? Então a gente vai descobrir juntos como é que é que sobe Começando por aqui, não Começando por aqui, não Ah, tá Ah, cacete Ué Ah, tá, peraí Assim Beleza A gente continua fazendo agora aqui A subidinha é muito tranquila pelo jeito dessa torre aqui, velho E aí já vai liberar também uma área perto do Perto de um De uma Como é que fala? De uma fortaleza, né Que também já é bem legal Puta, é a torre do salto, vocês viram? Tem que ficar pulando 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 Beleza Dá uma voltinha por aqui Passa por esse negocinho aqui muito sensível E sobe mais um andar Vamos tomar muito cuidado pra não cair, né, jovens Porque o bagulho é louco, tio Por aqui tem umas caixinhas que quebram Beleza Agachei Passei pro lado de fora Vamos pelas Pelas madeirinhas E mais um andar Cara, eu tô ficando bom nesse negócio de subir torres, hein, velho Caralho Não teve muito espaço pra dúvida nesse, né Hum Tá, aqui é difícil Por quê? Eu vou ter que cautelosamente dar toda a volta por madeirinhas, né Então primeiro pra essa madeirinha aqui Depois pra essa O EJ tem um equilíbrio irado, né, velho Caraca Hum Tá ali Tá, então eu vou pular agora pra essa E Tem mais uma madeirinha aqui E aí já é a final Eu tô indo agachado, tá Pra não ter chance de erro E Escalaram mais um andar, jovens Muito bom, muito bom Agora mais uma subidinha por aqui Tranquilão, moleque Ah, que beleza, hein, velho As águas não me encheram o saco Só o javali mesmo Que quase me matou Tranquilo, tranquilo Eu entendo ele Eu sou um invasor Deixa eu só ver o que vai ter aqui Vamos ver o que vai liberar no mapa, certo Munição, beleza E vamos ver agora Que pontos vamos liberar aqui no mapa Até porque dali eu já tô vendo mais a delta Não é à toa, né Oh, beleza Beleza, assim, passamos na maioria Não, ainda estamos um abaixo da metade, né Mas beleza Na verdade, meio abaixo da metade Já criei a Shran Um posto nosso Tranquilo Tem alguns baús ali, algumas armas Corredeira perigosa Eita porra, tem um cadáver ali, velho Perigoso mesmo Um pouquinho mais pra frente Temos Canelag, o explorador E tá rolando guerra ali, ó O pessoal tá guerreando ali em Kalinag Beleza Fim das transmissões Conquistei um troféu, jovens Que troféu que é esse? Quero até ver Vamos ver que troféu que eu liberei Eu não sei se vocês gostam de troféu Eu gosto de liberar troféu Vamos ver Liberte oito dois de sino Somente na campanha Beleza Tá, aqui perto temos também O aeroporto de Kiraf Que liberou Tem alguns bichinhos novos Novos não, né Ah, eu preciso pegar essa porreta aqui depois Vou lá caçar uns depois Esse é o bicho mais chato de caçar De gostos de passagem E beleza E temos aqui o forte Bagrador Depois eu vou dar uma olhada Vou ver se tem como realmente a gente atacar E tem aqui Shangri-La, né Que eu tô a fim de ir pra Shangri-La de novo E é assim que vamos terminando mais esse vídeo Se vocês gostaram e querem que eu continue fazendo Ó, liberei agora a graça Nos postos de trocas A granadeira, moleque Aí sim, hein, jovens Aí sim Bom, então como eu falei pra vocês Eu tenho que até lá caçar o bichinho, né E isso aí eu vou fazer em offline Espero que tenham gostado de mais vídeos E se sim, não esqueçam de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo, hein, jovens Eu queria agradecer mais uma vez O apoio de todos vocês E dizer que eu espero em uma próxima Vamos só pra finalizar um super voo aqui Irado, joão Aí sim, né Ali é a corredeira perigosa que eu vi Beleza E mas meu objetivo é oficialmente Ir lá direto nos Nos RATEOS Bichinho chato da porra De capturar, mano Eles são pequenininhos Eles continuam mordendo É um porra aí, viu, filho Mas enfim, pessoal É assim que então vamos terminando mais esse vídeo Com esse excelente salto Se você gostou Não esqueça de avaliar Muito obrigado por terem assistido até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E opa Boa trezagem E valeu